Um adolescente de 16 anos foi detido por ato infracional análogo ao crime de tentativa de furto no Vale do Jequitinhonha. Segundo a polícia, o jovem foi flagrado junto com outros dois homens tentando furtar madeiras na cidade de Itamarandiba. Segundo a polícia, uma motosserra foi utilizada pelos suspeitos. Durante a tentativa de abordagem, as outras pessoas conseguiram fugir. Um carro utilizado para transportar as madeiras foi apreendido. Como é que pode, né? Pode, eles fazem, né? Não pode, mas fazem.